Quando você persegue, glorificar a Deus e honrar a Deus, fazer algo bem feito, que vai voltar para o reino e para as pessoas, você está no caminho certo, sua intenção está certa. E eu falo isso o tempo todo, está muito claro o modelo, nosso padrão é Cristo, nós copiamos, nós imitamos Cristo, seja a atitude de vocês, a mesma de Cristo, nós porém não recebemos o Espírito do mundo, diga não recebi o Espírito do mundo. Precisamos desse exemplo, de um exemplo, e o exemplo é Cristo, de um modelo, de uma inspiração. Tudo isso nós encontramos em Jesus, e a Bíblia vai dizer que nós recebemos a sua mente, somos orientados a seguir o seu exemplo, os seus passos. O mundo tem discursinhos furados, ai não me arrependo de nada, sem arrependimento não tem mudança. Ai não quero ser exemplo de nada nem de ninguém, nem para ninguém. Mas a Bíblia manda nós, fala que nós somos embaixadores. Nós estamos aqui como representantes de Deus, Jesus está fazendo o apelo dele por nosso intermédio. Por isso, que quando você não segue os passos do Senhor e não se parece com Ele, é assim, é um grande roubo, é uma maneira do diabo roubar, roubar a sua vida e roubar as pessoas. Porque a pessoa não está vendo Cristo, mas está vendo você. Por que eu quero prosperar na minha vida? Por que eu quero riqueza? Por que eu quero a minha saúde? Eu quero saúde para quê? Para usar para quê? Para o pecado ou para glorificar a Deus? Você tem que ter dentro de você a visão certa. Ser uma pessoa doadora para o reino, para as pessoas, de todas as maneiras. Esse exemplo que vai impactar as pessoas. E um que você impacta, pode impactar tantos outros. Influenciar quem está influenciando. Ter caráter para suportar a bênção, para Deus te colocar em lugares estratégicos, poderosos. E confiar mais e mais poder, riqueza nas suas mãos. Para você transbordar, não perder o propósito. O propósito de cada um é servir. Aí nós podemos desenvolver muita coisa disso, mas tudo está no servir. Você quer prosperar? Sirva. Porque isso tem a ver com a mente generosa. Só o generoso serve. Só o generoso dá. Só o generoso transborda. E isso existe primeiro, tem que existir aqui dentro. Se não existe aqui, nunca vai existir aqui fora. E isso existe primeiro. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL